Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Vídeo de hoje, nossa quarta brincadeira nos jogos aleatórios, dessa vez nos jogos de Neo Geo, certo pessoal? Lembrando, o requisito para eu escolher o jogo é eu nunca ter jogado, ou pelo menos de nome, não ter nem ideia de qual é. Então, como aqui no simulador eu tenho jogos de CPS2, CPS1 e Neo Geo, eu vou focar no Neo Geo. Outro dia, CPS2. Então vamos ver aqui, Fatal Fury eu conheço, Metal Slug eu conheço, Ninja Comando eu já ouvi falar, Power Speakers, Real Boat, Samurai Sheldon, SNK, King of Fighters, Superdour de Balls, Street Hope. Street Hope. Esse eu não conheço, ó, pela imagem deve ser jogo de basquete. Vamos ver, Top Hunters, Opa, Top Hunters, Rude e Catch. Beleza, vamos ver, Top Hunter, Rude e Catch. Vamos conhecer o jogo, primeiramente, vamos arrumar os controles. Beleza, vamos ver agora, botar as fichinhas e dar um Start. Oh, tem cara, ó, beleza, é joguinho de dar porrada, já é meu estilo. Vamos selecionar o Estágio, Floresta, Gelo, Vento, Fogo. Vamos no Vento. Beleza. Vamos ver agora, vamos botar mais um peitozinho. Vamos ver, Mind Planet, Planeta do Vento. Beleza, eu sou o grandão aqui. Opa, dei soquinho, aqui eu agarro, aqui eu pulo, beleza. Vamos ver o que eu faço aqui, aqui eu pulo, aqui não faço nada, aqui eu pulo, 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 tá, tem dois tipos de pulo. Ah tá, um pulo, um pulo troca meu nível. Beleza. Ah, tá meio dano, só peguei a moedinha. Ah, não. Ah, esse eu não conhecia. Ah, tem que cuidar que eu tenho que cuidar os dois, dois níveis, tem pessoa. Opa. Ai, caramba. Ah, como é que eu pulo mesmo? Ai, pulei. Como é que eu pego esse bagulho? Não sei. Ah, moleque. Ah, peraí, aqui eu acho que tem que trocar de níveis. Como é que é? Ah, escapei. Ai, caramba. Onde é que dá? Tô tudo perdido do controle. Ah, caramba. Troca, troca. Como é que é? Ah, caramba. Colei a mão que levanta esse trem. Ai, foi. Dois, um. Tô apanhando aqui, eu não sei. Tá, eu tenho tipo um mamão que, mamão estequenta. Tem que ficar trocando os níveis, tem que me ligar nesses negócios de níveis quentos. Ah, caramba. Troca, troca, troca. Ah, sei que morri. Pula, pula. Pula mesmo. Ué, sem querer eu fiz. Ah, desce daí. Pega aí. Ai, meu Deus, que confusão. Ah, peraí. Pula. Aqui. Ah, caramba. Onde é que pula aqui. Beleza. Beleza. Agora você... Ah, isso aqui eu posso esticar o braço. Ih, demorei. Seis. Passei de fase? Tá bom. Minha mão acho que passou de fase. Lembrando, pessoal, esse é o Top Hunter. Rudy e Catch. Ah, fasezinhas de... Ah, não tem que pular mesmo. Ah, tá. Aqui pula. Ah, tá meio dano. Ah, aqui é uma... Fasezinha de skate. Beleza. Acho que era só um bônus. É, um bônus stage, alguma coisa do tipo. Beleza. Top Hunter, Rudy e Catch do Neo Geo. Nunca ouvi falar, pessoal. Mas é divertidinho. Não dá pra falar. É bem legal. Eu só não me coordeno muito no botão aqui ainda. Desce. Ah, agora que eu subi, tu desceu. Show. Dado que eu sou o Hunter dourado. Cadê? Aí, puxei. Ganhei alguma coisa. Ah, time over. Tem essa ainda. Ah, fala sério. Prestar atenção no tempo. Beleza. Levanta a mão. Aí, agora sim. Adoro esses joguinhos quando tem robô. Pra entrar. Estica a mão também. Tô matando os passarinhos. Opa, tem cara de bossa. Ó. Aparenta que eu tô dando dano. Beleza. A robôzinha dela. Literalmente, ela é uma mão forte. Vamos lá, maninha. Caramba. Volta pro bicho. Aí. Vamos lá, vamos lá. O boss dele. Esse aí é o boss. Ah, malandro. Vai ficar trocando, né? Ah, tá. Ah, tá brincando comigo. Botar esse boss no canto aqui, rapaz. Botar esse boss no canto. Ah, te peguei. Ah, foi pro saco. Rapidinho esse boss. Congratulation. Clear bonus. Beleza. Lembrando, pessoal. Esse aí é o joguinho. Nosso jogo aleatório. Ó. Planeta do Vento. Já foi? Não, ainda não. Ainda tô no Planeta do Vento. É o Top Hunter. Rudy e Catch. Lembrando que esse aqui é o nosso quarto... Ai, caramba. Tô apanhando direto. Nosso quarto jogo aleatório. Já tivemos jogos aleatórios. Ai, caramba. Do Mega Drive, do Super Nintendo, do Nintendinho. E agora... Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive... Tá. Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho e agora Neo Geo. Próximo, pessoal. Provavelmente, ainda não tenho certeza. Vai ser do... Ai, para de me largar a bomba, mano. Vai me matar? Vai ser do Master System. Beleza. Quase morrendo. Ah, fala sério. Beleza, vamos lá. Ah, bom que dá para dar porrada. Resolve dar porrada. Vamos ver se há algo que me ajuda. Ah, Super Time. Caramba, pula. Beleza, tem dois minutos. É um bom tempo bônus. Vou pegar essa caixinha. Ah, não consigo pegar. Ah, paciente. Ah, droga. Vou fazer essa jogadinha de... Aqui, umas moeditas. Opa, Super Bonus Time. Ah, caramba. Levanta. Você vai morrer. Levanta. Levanta, levanta, mano. Ah, fala sério. Não perdi, mas eu continuo. Pessoal, tá muito bacana o jogo, mas era só uma amostrinha. Game aleatório, Top Hunter, Rude e Catch. Certo, pessoal? Se vocês querem ele de volta como uma série, deixa o likezinho e manda nos comentários. Faz série. Continua. Eu chamo o Arthur. Se aqui dá para dois, a gente joga. E mete o Bronco nos... Nesses vilões gozados que tem aí, cabeçudos, redondos, que ficam atirando coisa na gente. E a gente com os braços que esticam e eles roubam. Bem legal, pessoal. Não vou admitir. Foi bem bacana esse joguinho. Talvez eu faça uma série. Mas você tem que dar o likezinho, se inscrever. Dá aquela força para o canal dar uma rendida. Certo, pessoal? Muito, mas muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho